Oi, aqui é o Renan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série que vem para homenagear aquele que foi um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos, Mikhail Tau ou, se você preferir, Mago de Riga. A gente está fazendo uma série, analisando, mostrando principalmente os principais jogos do Mikhail Tau, pelo menos os mais brilhantes que eu consigo achar, que eu consigo escolher, na verdade é bastante difícil escolher entre os jogos dele, mas hoje eu já vou avisando para você que está aí assistindo, que você se segure na sua poltrona, na sua cadeira, onde você estiver, porque esse jogo, meu cara, é muito, muito bacana. Boatos de que o cara sacrifica até nove peões nesse jogo, tá, tudo bem, isso é impossível de acontecer, mas é um jogo muito interessante, Mikhail Tau hoje de negras, jogando contra um rapaz chamado Janus Zusta, muito difícil esse nome, porém, Janus Zusta jogando de brancas contra Mikhail Tau de negras. Esse jogo ocorreu na cidade chamada Uppsala, que fica na Suécia. Essa partida aconteceu em 1956, quatro anos antes, Mikhail Tau se tornou campeão mundial. Janus deu início com D4 e o Tau responde com cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bespo G7, E4, D6. O Tau gostava muito da defesa B9, mas nessa partida ele acaba utilizando a defesa índia do rei. F3 e as brancas optam pela variante Samish. Seguiu Rock, bispo E3, desenvolvendo as peças, E5, até que lances padrões teóricos da defesa índia do rei. Cavalo de G2, C6, Db3, peão toma o peão em D4, cavalo toma o peão em D4. Jogam as negras. Que lance você faria nessa posição? Mikhail Tau jogou D5, sacrificando um peão. Após C tomar em D5, C tomar em D5, E tomar em D5, o Tau consegue algumas colunas abertas. E além disso, com seus próximos lances, ele planejava, com esse sacrifício, com os próximos lances, ele planejava deixar esse rei, o rei branco, totalmente seguro e no centro. O Tau fez um lance agora muito surpreendente. E não, não vou pedir pra você pausar, porque é uma coisa assim que eu acho que ninguém jogaria. Por exemplo, aqui talvez A6 pudesse ser o lance, mas não pausa, o Tau joga o fantástico cavalo C6. Isso mesmo, sacrificando um cavalo inteiro. Seguiu, peão toma o cavalo em C6, torre E8, na mesma coluna que o rei, perdão, cavando o bispo. E aí, seguiu rei F2. As brancas decidiram defender o bispo, mas em troca, o seu rei fica no centro, um pouco desprotegido. Jogam as negras. Se você fosse o Mikael Tau, o que você faria? Mikael Tau faz outro lance muito massa, e joga torre, toma o bispo em E3. E aí, o Yanus seguiu com torre D1. Porém, vamos ver o que aconteceria se rei tomasse a torre em E3. Se rei toma a torre em E3, simplesmente, cavalo, G4, cheque. E aí, agora, por exemplo, se o peão tomar em G4, dama toma o cavalo em D4, cheque. Por isso que aqui, após cavalo, G4, cheque, o rei volta para E2. E aí, depois de dama toma o cavalo em D4, F toma o cavalo em G4. Bispo toma em G4, cheque. Se, por exemplo, rei E1, simplesmente, torre E8, cheque, com um ataque mortal. Foi por isso que, nessa posição aqui, após torre, toma o bispo em E3. O Yanus preferiu seguir com torre D1. E aí, após cavalo G4, cheque. Peão toma o cavalo em G4. Bispo toma o cavalo em D4. Torre toma o bispo em D4. Dama toma em D4. Dama D5, oferecendo a troca de damas. Jogam as negras. Eu já disse isso três vezes com essa quarta. Acho que é o vídeo que eu mais digo isso, que eu mais paro e pergunto o que você jogaria. Mas é porque são muitos lances fantásticos. Mika e o tal joga torre E2, cheque. Oferecendo a torre. E aí, não vale tomar de bispo, porque é cheque duplo, né? Como você está vendo. Se o rei não tomar e sair para qualquer lugar, seja para G3 ou F3. Se o rei G3, simplesmente, dama G4, cheque mate. E tanto se o rei F3 também, dama G4, cheque mate. Por isso, na nossa partida, o Janus tomou com o rei. Rei toma a torre em E2. E aí, o Mika e o tal, simplesmente, finalizou a partida após. Bispo toma o peão em G4, cheque. Rei E1. Torre E8, cheque. E após bispo E2, Mika e o tal, fez um lance. E as brancas abandonaram. E o lance é? Torre toma o bispo em E2. Se, por exemplo, cavalo toma a torre, simplesmente dama toma a dama. E aí, muito interessante voltar nessa posição aqui. Onde as negras, né? Onde o Mika e o tal, acabou jogando o lance cavalo C6. Por favor, não tente isso em casa. Já estou lá divertindo, não tente isso em casa. Mas o que a gente pode aprender desse jogo? Bem, acho que a principal lição é que... Por exemplo, nessa posição aqui. A principal lição é que a gente tem que ver o material como apenas mais um fator no jogo. Tá entendendo? A gente não pode ficar muito só preso ao material. Não é só ganhando material ou ganhando as peças de inimigo que a gente vai vencer o jogo. Ok? O jogo é descomposto por muitos outros fatores. E aí, minha dica é que você veste o material sendo apenas mais um fator como esse. Ok? E não tenha medo de entregar material se você puder ganhar um fator mais forte como recompensa. Como no caso do Mika e o tal. Ganhar um forte ataque. Com o reino centro, por exemplo. Né? E aí, um forte ataque. Um ataque devastador. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo. Vou ficar muito feliz se você fizer isso. E se você é novato, não deixe de se inscrever porque aí você não perde nenhuma novidade. Forte abraço e até o próximo vídeo.